A SIC está aqui pra mostrar as tribos que vão pagar mico nesse verão, os tapa na cara. Eles vivem em pé de guerra contra mosquito da dengue, mas deixam água parada em pneu, vasos, latas e caixas d'água. Aí mosquito faz a festa. Índio prevenido, nunca deixa a água esforçada. E quando sente dor do corpo, febre, enjoo e mancha na pele, procura logo ajuda médica. Programa de índio é não seguir essas dicas. Saúde, a Globo está ligada. Novo.